Nessery Rhymes! A mamãe e o papai são demais Sempre nos alimentam um pouco mais Ensine a fazer comida assim Cozinhando bem feliz A mamãe e o papai amam ajudar Nos levam à escola para estudar O carro do papai vamos lavar E a mamãe sabe consertar A mamãe e o papai são geniais Veja só as contas que ele faz A mamãe trabalha em casa sem parar O papai chega em casa e vem brincar A mamãe e o papai não têm iguais Sempre lava as roupas bem demais As roupas não demoram para lavar Agora é hora de secar A mamãe e o papai são gentis Não importa a bagunça que eu fiz Assim me alimpar posso tentar Posso limpar o que eu alcançar A mamãe e o papai consertam tudo São os maiores heróis do mundo Eles consertam tudo um pouco mais Eles são sensacionais Eu sou Peppa Pig E eu amo a nursery rhymes A mamãe e o papai não têm iguais A mamãe e o papai não têm iguais A mamãe e o papai não têm iguais